Não adianta, não adianta, não sai não Ele vai estourar todos os pneus dele ali Ele vai subir? Eu tô achando que não vai conseguir, não vai dar pega na frente aí, viu? Olha a obra de arte aqui, 163 Cuiabá, Santarém É um serviço Domingão Quem acha que a vida tá ruim, vem pra cá Aí galera do lixo Vendo a linda do final de semana Arrocha o bambu, arrocha ou não sobe E aí E aí E aí E aí E aí